Uma dúvida fera que eu tenho, se o doping no esporte, ele influencia mesmo para a performance do jogador? Influencia muito. Muito? Muito, é desleal. No esporte é desleal, Igor, porque o doping, principalmente quando a gente fala de algumas substâncias dopantes, ele não mexe só com a capacidade de realizar trabalho. Ele mexe também com a sua motivação para fazer isso. Então, por exemplo, quando você pega a testosterona, a testosterona tem uma ação no sistema nervoso central, no seu cérebro, onde ela aumenta a captação de beta-endorfina, ou seja, você sente mais satisfação. Por que isso é uma coisa que é relevante quando a gente vai estudar doping? Por duas situações. Primeiro, quando o cara se sente bem, ele vai se sentir muito melhor. Então, num jogo, por exemplo, que o cara está ganhando, ele vai desproporcionalmente estar motivado a jogar. Então, não é aquele cara que, ah, estou ganhando, me acomodo. Eu estou ganhando, eu vou ganhar mais. Segunda coisa, se ele estiver numa situação de desprazer, essa sensação não é percebida. Porque o nível de beta-endorfina dele está alto. Então, é um cara que nunca está ruim. Então, não seria bom todo mundo tomar? Teoricamente... Não, a tua pergunta é extremamente legítima. Lógico que é. Você tem que se perguntar essas coisas. Ué, se existe uma coisa que me faz performar melhor, por que eu não vou usá-la? Porque a gente não conhece as doses seguras para uso de testosterona. Esse é o problema. E porque a testosterona, ela tem ações diferentes para pessoas diferentes. Então, não é, por exemplo, ah, eu dou 10mg de testosterona e eu tenho essa ação. Pode ser que eu dê 10mg de testosterona para uma outra pessoa e ela tem uma ação completamente reversa. A testosterona, ela também ativa uma área do nosso cérebro que é a amígdala. A amígdala cuida da nossa irritabilidade, da nossa compulsividade, da nossa agressividade. É o filtro do corpo, né? Minha mãe fala que a amígdala é assim, tipo... É, não é bem essa amígdala daqui. É a amígdala que fica aqui, sempre o nosso cérebro. Não, mas o nome é o mesmo. Relaxa, relaxa. Porque, assim, primeiro você sabe que existe amígdala. Porra, isso daí é difícil. E aí, ó. A amígdala que você falou, ela fica num outro lugar que chama Nel de Valdair. A amígdala que eu estou te falando fica num lugar que é debaixo do hipocampo, exatamente. Ela está mais ou menos aqui no cérebro, perto do hipotálamo. Essa amígdala, quando você usa um esteroide, ela hipertrofia. Então, ela aumenta a irritabilidade, aumenta a agressividade e aumenta a compulsividade. O que quer dizer? Quer dizer que se para duas pessoas diferentes eu der a mesma quantidade de testosterona, se essa pessoa tem uma fragilidade da amígdala um pouco maior, o que pode acontecer com ela? Em vez de ela se sentir bem, ela pode ficar irritada, estressada. Sabe aquela pessoa que vai de zero a cem em um segundo? Ah, está tudo bem. Ah, olha só, acho que sujou seu sapato. Como assim? O cara já vira um lobisomem. Cara, péssimo viver assim. Você vai viver pedindo desculpa. E outra, quando você aumenta a função da amígdala, você automaticamente diminui a função de uma outra área no seu cérebro que chama núcleo ventro medial do córtex pré-frontal. Claro, meu Deus, você mandou um rap aí, velho. Praticamente, né? Caramba. Como é que é de novo, velho? Núcleo ventro medial do córtex pré-frontal. Ó, quase uma sabotagem, hein? Caralho, difícil. Mandar um munhá aqui agora. Por isso que, tipo, na fase que eu estava rato de academia, tinha uns marombeiros que eles estavam fazendo uns ciclos e tem uma, né? Não vou falar o nome, que falam que, mano, tomar essa, a galera fica bem agressiva, fica bem estranho, fica bem... Ah, eu falo pra você, o pessoal tem que saber, é trimbolona, não é? Isso, é. Então, a trimbolona, ela é a droga mais androgênica que tem, é a que dá mais esse efeito. E assim, cara, tem casos de paciente que eu... 80% do meu consultório é complicação. O meu consultório virou um consultório de complicação. Então, eu pego mulher que caiu os cabelos, que aumentou genital, que mudou o rosto, que mudou a voz... Isso aumenta mesmo a genital da mulher, né? O clítoris fica... E o do homem, não? Do homem, não. Não, porque o DHT, ele só aumenta o pênis quando você tá na fase de desenvolvimento sexual. Sério? É. Depois, o DHT não tem esse efeito, né? E aí, o que que é o problema? Deu mal. Quando você tem esse... Quando você tem alguma alteração de... Relação de androgênio-estrogênio, ou seja, hormônio masculino e hormônio feminino, você tem piora da libido em vez de melhora. Caralho. Porque o que que acaba acontecendo? A nossa libido, ela vem do hormônio feminino, vem do estradiol, tá? A libido saudável, a libido sadia. Só que existe uma proporção que existe entre testosterona e estradiol pra que isso fique bom, né? Ao redor de 20 a 30 pra 1, mais ou menos isso, tá? Por isso que consertar o hormônio do pessoal é tão difícil nesse sentido. E que médicos do esporte, endocrinologistas, nutrogos, tem muita dificuldade. Porque é uma área que todos esses médicos, eles acabam atuando, né? Médico do esporte, por quê? Porque tá associado ao exercício, né? O endocrinologista é óbvio, porque ele é a especialidade que é especialista em mexer em hormônio, né? Não existe especialista em implante, não existe hormonologia, não existe isso, tá? O que existe é endocrinologista. Você é endocrinologista, então você tem um RQE de endocrinologista, você é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, você é. Você tem aquilo lá, se não é, se não tem isso, não é, tá? E você tem o nutrólogo. O nutrólogo também, ele mexe com a parte de nutrologia e ele também acaba estudando em nutrologia esportiva, situações, complicações relacionadas com a alteração hormonal. Por quê? Porque a alteração da alimentação também muda o hormônio, assim como a alteração do exercício muda o hormônio. Então a gente chama essa área de área de aglomeração. Então endocrinos médicos do esporte e nutrólogos, eles acabam compartilhando disso, tá? E o meu consultório, eu atendo complicação, né? E dessas complicações, o que que é muito difícil? Os caras, eles têm a noção de que, ah, quanto mais melhor, aparece com uma testosterona de 3 mil, 5 mil. Eu atendi um paciente que tinha uma testosterona de 24 mil. Nossa! E se eu olhava o físico do cara, o normal é alguma coisa, o normal bom que você se sente bem, alguma coisa entre 600 e 800. Isso é um jovem bem, o cara tava com 24 mil. Que isso! E não tava com o físico bom, tava com o físico bem deteriorado, porque o excesso do hormônio, ele causa efeito ruim. Ele piora o físico também. E ele achou que ele tava mandando bem. Não, ele tava sendo mal orientado pra um cara que é metido a ser coach de atleta profissional. Ah, cara, ó... Isso rola muito, né? Sabe? Rola muito. Eu lembro que eu fui num... Quando eu pensei em fazer um ciclo, alguma coisa pra me ajudar, a minha testosterona tava baixa, a primeira coisa que eu fui procurar era um médico. Mas o que mais acontece é a galera na academia, não, toma isso, não, não. Toma isso aqui, toma isso, tipo, eu ficava tipo, mano, você é louco? Não, cara, aí, calma aí, tem que ir no médico, tem que ver, fazer as paradas certinhas. Mas, conhecidos meus, o cara falava, não, toma isso aí. E o cara fala, demorou, comprava e tomava e foda-se.